Pessoal, vamos falar sobre algumas decisões do STF que libertaram Lula de vez, livraram ele de todos os processos, e também sobre o passaporte de vacina que tende a ser aprovado no STF. Vamos entender esse negócio. Essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por Atropelo Comunistas com o meu Del Rey, Luiz Gustavo Santos Garcia e John McAfee Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essas primeiras notícias aqui, olha só, não tem nem novidade nisso. A gente já sabia que isso ia acontecer. Eu cantei essa pedra lá atrás, eu falei lá atrás, quando começou essa discussão toda, quando o pessoal viu que Bolsonaro não ia cair por impeachment, já lá no segundo ano do mandato dele, mesmo antes da pandemia, essas coisas todas, o pessoal já começou a se mobilizar para colocar Lula no páreo de novo, porque realmente o establishment está muito incomodado com Bolsonaro. Eles não esperavam que ele ganhasse na eleição de 2018, eles achavam que Bolsonaro iria desidratar na campanha, todo mundo achava que ele era aquele cara tipo o Russomano lá em São Paulo, que começa lá na frente nas pesquisas, mas quando chega a época da propaganda desidrata. E não foi o que aconteceu, Bolsonaro ganhou a eleição e pior, acharam que tudo bem, que ele ganhou, não tem o que fazer, mas ele vai fazer besteira, vai arruinar o governo rápido, vai acabar caindo por impeachment e não sei o que lá, e pronto, rapidinho resolvem o problema. E, de novo, quebraram a cara, não foi isso que aconteceu. Ele tem feito um governo extremamente positivo no geral das coisas. É lógico, eu sou muito crítico da parte econômica do governo dele, acho que privatizou muito pouco, acho que deu auxílio emergencial demais, isso tudo está atrapalhando a economia, vai ser uma coisa muito ruim no longo prazo para o Brasil. Mas, em outros aspectos, ele foi extremamente bem, por exemplo, na questão do desarmamento, o que ele podia fazer em termos de melhorar a possibilidade do brasileiro ter autodefesa, ter acesso a armas. Ele tem feito, a gente está acompanhando, no final das contas é uma luta em glória, porque o establishment político quer porque quer impedir esse tipo de coisa, mas, de qualquer forma, tem avançado alguma coisa nesse sentido, e também na questão da condução da pandemia, que o pessoal critica ele muito, mas eu já deixei claro para vocês, do ponto de vista libertário, ele tomou a decisão absolutamente correta, as decisões que ele tomou, o rumo que ele deixou o país realmente foi o melhor possível, melhor seria apenas se realmente ele estivesse no comando da coisa, porque, no final das contas, quem acabou fazendo os lockdowns aqui foram os estados e municípios, então acabou que ele não teve nem o poder de fazer o que ele achava que deveria ser feito, o que era o correto. Mas, enfim, essa é uma outra discussão nesse assunto. Então, nesse momento que o pessoal da esquerda chegou à conclusão de que não seria tão molinho assim tirar o cara do poder, aí eles se assustaram e viram que a única alternativa que eles tinham era o Lula. Porque a gente sabe, realmente, Dória, para com isso, né, Dória nunca teve chance, e conseguiu se eleger no sufoco o governador de São Paulo porque apoiou o Bolsonaro. Depois fez um monte de merda, inclusive, na pandemia, com esse negócio de proibição, não sei o que lá. Repara, esses gestores têm um problema de bias, de direcionamento, de tendência, justamente porque eles ouvem muito os funcionários públicos que estão próximos deles. E para os funcionários públicos, a decisão de fechar tudo é melhor, né? O funcionário público não é afetado, o salário dele está no fim do mês caindo na conta do mesmo jeito, até melhor ficar em casa, tranquilinho, coisa e tal. E aí eles veem, eles ouvem muito o pessoal lá que está na ponta, lá no SUS, reclamando que teve um monte de gente, encheu o SUS, lotou, está realmente um problema. Eles se veem pressionados a tomar essa decisão de fechar tudo, porque eles não têm o feedback da população em geral, que tem a outra opinião da coisa, que, primeiro, não vê essa doença como uma coisa tão grave quanto estão pintando. Não estou dizendo que não é grave, estou dizendo apenas que não é tão grave quanto esses funcionários públicos e o pessoal que está próximo dos governadores pintam. E pior, o resto da população é muito afetado negativamente por esse tipo de coisa, não só pela perda da liberdade individual, mas principalmente pela perda de negócios, né? Enfim, então, quando eles viram esse problema todo, e eles estão percebendo esse problema, vocês estão percebendo que vai ser difícil, mesmo Lula, vai ser difícil tirar Bolsonaro na eleição ano que vem, porque, aquilo que eu falei pra vocês já em outros vídeos, neste momento você até tem um sentimento contra Bolsonaro forte, em função de muita gente ainda estar com medo da pandemia. Mas isso vai passar, em algum momento vai passar. você vai ter certamente agora a terceira onda, tudo indica que vai ter uma terceira onda agora no inverno, mas o fato é que a tendência é que isso acabe mais adiante. Já vai ter muita gente vacinada, o próprio ciclo da doença tende a se extinguir, então, no final das contas, isso deve passar, e quando passar esse medo, a forma como as pessoas vão ver esse tipo de coisa vai ser muito diferente. Lógico, aquela elite, o pessoal lá do establishment político, os socialistas, eles já eram contra Bolsonaro, vão continuar, não vai mudar nada, isso aí não tem mudança nenhuma, mas no público, em geral, a tendência é o pessoal começar a ver ele com olhos mais positivos. Economia melhorando, situações melhorando, a doença acabando, no final das contas, junto com o resto do mundo, esse é o grande ponto, esse é o grande problema do argumento do pessoal que diz que Bolsonaro matou gente, não sei o que lá, não sei o que lá, não, olha o resto do mundo, o Brasil não teve mais mortes que o resto do mundo, ao contrário, teve menos mortes que vários países que adotaram exatamente essa política socialista de trancar todo mundo em casa, claramente não funcionou isso, enfim. Então eles sabem disso, e daí a gente já sabia que eles iriam soltar Lula, porque na visão deles, o Lula é o único com capacidade de ganhar de Bolsonaro, e nisso eles estão certos. Lula é o único que tem alguma capacidade. Agora, a questão toda é, eles tinham o problema da lei da ficha limpa, o Lula não foi inocentado em momento algum, ele continua sendo processado pelas coisas. Agora, com a suspeição do Moro, os processos todos voltaram para estaca zero, não tem condições do Lula de ser condenado em segunda instância até a próxima eleição, então ele certamente vai concorrer. Havia a possibilidade que, ah, não, mas o STF poderia reverter a suspeição do Moro? Não reverteu, foi sete a quatro, ele continua sendo suspeito. E também tem a questão dos outros dois processos, porque lembra, aquilo ali foi a suspeição em um processo só, ele já tem uma outra condenação em um outro processo, se não suspendesse nos outros processos, ele continuaria inelegível. Aliás, neste momento, Lula ainda está inelegível, porque só tem o voto do Gilmar Mendes. Então, ainda tem a decisão na segunda turma e na corte sobre essa questão de se a suspeição vale para os outros processos também. Lembra, no sítio de Atibaia, ele ainda está condenado em segunda instância, então ele ainda teria impedimento nisso daí, né? Então, no final das contas, mas, assim, ninguém espera outra coisa. Todo mundo sabe que, no final, eles vão claramente deixar o Lula elegível ano que vem, porque é a estratégia do establishment. Eles querem porque querem. Não vai fazer diferença, o Lula não tem chance ano que vem, fatalmente vai entrar na corrida e vai perder. Como eu já falei para vocês, a tendência é que hoje o pessoal está muito quieto porque ninguém tem falado dos crimes do Lula. Quando chegar perto da eleição, o pessoal vai lembrar dos crimes do Lula, pode ter certeza. Fica tranquilo que esse ponto de corrupção é um ponto sensível na cabeça do brasileiro. Tem evidências demais ali nos processos, tem muita evidência ali. Isso tudo sendo relembrado para o pessoal não vai ter moleza para o Lula, não. Ele é muito pouco provável de ser eleito. Agora, é lógico, a gente está ainda a um ano da eleição, um ano e meio da eleição. A eleição até lá pode mudar muita coisa, pode surgir um monte de novidades, fatos novos, vamos ver, vamos acompanhar. Na visão deles, Lula é o principal ponto e eu concordo com ele. Lula ainda é o principal adversário do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que Moro, Dória, esse outro pessoal não faria nem cosquinha. E, bom, uma outra decisão polêmica aqui é justamente a questão do passaporte de vacina, que, segundo essa reportagem, tenha em mente isso aqui, é um site socialista. É a esquerda democrática. O título do site. Esquerda democrática. É, meu Deus do céu, eu me divirto. Mas, enfim, de qualquer forma, eu compartilho dessa opinião deles. Eu acho que, certamente, o tal do passaporte de vacina foi aprovado no Senado com 72 a 0. Isso é uma coisa assustadora. Não teve um senador pra pensar na liberdade do povo. Só queriam fuder todo mundo. Só queriam mais uma oportunidade de propina, de cobrar propina, de multar a gente. Só queriam isso. E foi pra Câmara. Tá parado na Câmara. Eu acho que a estratégia do governo vai ser deixar esse troço parado na Câmara por um bom tempo até a pandemia acabar. Porque, realmente, se você tiver até o final do ano todo mundo vacinado, a coisa é mais tranquila. Todo mundo vacinado, assim, a maior parte das pessoas vacinadas. Esse tipo de coisa tende a perder relevância. Essa, eu acho que seria a melhor estratégia pra isso no governo. Deixar esse projeto parado lá. Tem tanta coisa pra votar. Deixa isso parado até o final do ano. Aí, no final do ano, como já vai ter, realmente, todo mundo vacinado e coisa e tal, as coisas já funcionando normalmente, fica muito mais fácil pro governo virar e falar não vai ter o passaporte de vacina, não. Deixa isso pra lá. Agora, se vetarem, se chegar a ser aprovado na Câmara, Bolsonaro falou que iria vetar, a chance do STF derrubar esse veto é grande. Nem vai precisar do STF. O próprio Senado derrubaria o veto. Você sabe como é que funciona a questão do veto. O presidente pode vetar qualquer matéria aprovada pelo Congresso, mas o veto pode ser derrubado no Congresso, em votação conjunta, Senado e Câmara, coisa e tal. Muito facilmente eles derrubariam esse veto e também se não derrubarem é muito provável que o STF acabe entendendo alguma coisa desse tipo. Lógico, isso faz todo o sentido do mundo, na visão deles, evidentemente, como estratégia de socialista pra ter mais poder sobre a população. Pra nós libertários, isso é um absurdo completo. Você é dono do seu corpo, é seu direito estabelecer que tipo de remédio que você vai colocar nele ou não vai colocar nele. A decisão última é sua sempre. Ah, mas tem a preocupação social, é o que eles usam como desculpa. Não porque a preocupação da sociedade prevalece sobre a preocupação individual, o que é falso, porque se você adota esse pensamento, você está acabando com a limitação do governo. Então, o governo, como ele se avoga o direito de decidir o que é a preocupação social, ele acaba sobrepujando os direitos individuais. Na teoria do direito, o direito individual é o limite absoluto de onde o governo pode ir. Ele não poderia, de forma alguma, ultrapassar direitos individuais. Direitos sociais, direitos coletivos, direitos difusos, direitos de segunda, terceira, quarta geração, que eles chamam, são diferentes dos direitos individuais de primeira geração. O direito individual de primeira geração é o grande marco da civilização ocidental, que é o fato de você limitar o poder do Estado. Esses, sim, deveriam ser indisponíveis. Ou seja, você não pode, de forma alguma, ultrapassar, não pode pesar ele contra os demais. Os demais podem valer, em tese, lá na Constituição, desde que não afetem os individuais. Propriedade privada tem que ser absoluta. Direito ao seu próprio corpo, propriedade do próprio corpo, tem que ser absoluta. Liberdade de expressão tem que ser absoluta também. Então, é isso daí, galera. Infelizmente, esse truquezinho que eles usaram na nossa Constituição de dar o nome de direitos sociais, direito à saúde, direito a sei lá o que, permite que eles agora façam esse truquezinho. O grande objetivo da Constituição era limitar o tamanho do Estado. Por isso fizeram os direitos de primeira geração, os direitos individuais. O Estado pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode invadir a sua propriedade, ele não pode ferir a sua liberdade, ele não pode te impedir de usar armas. Eu estou falando da Constituição americana, brasileira não tem isso. Mas, enfim, esse seria o limite do governo. Agora, eles inventam outros direitos, porque aí o que eles falam? Eles não falam que revogaram o direito individual à liberdade, não falam que revogaram o direito ao seu próprio corpo. Não, eles dizem, ah, não, mas a saúde sobrepõe o direito individual ao seu próprio corpo, o que é um absurdo completo, não faz sentido nenhum. O direito individual tem que sempre sobrepor aos direitos sociais. Ao contrário disso, você está numa ditadura, o governo consegue fazer o que ele quiser, ele não tem nenhum limite no nosso site, HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.